Olá família! Essa é a continuação do outro vídeo, porque eu já tinha finalizado pra vocês, aí eu tive a ideia de fazer um sanduíche pra gente, porque eu tô com muita fome. E aí eu tô fritando uns ovos ali, já cortei uma saladinha, vou mostrar pra vocês um sanduíche que eu vou fazer quando o Torre chegar aqui com o Arthur, que eles estão lá na frente da casa da minha sogra, eles vão comer. Coloquei aqui 4 ovos pra fritar, né, com a manteiguinha. Aqui eu preparei, eu cortei um tomate com alface pra fazer também o sanduíche. Gente, é porque tá ainda descarregando o celular e tá sem flash. Tem o pão de forma, o pão francês e aqui tem queijo e presunto. Então o sanduíche vai ser assim. Deixei tudo aqui separadinho pra vocês verem, tá bom? O ovos, o tomate, o alface. Eu vou usar esse aqui também, gente, que eu comprei, né, que é tipo cheddar. Aí tem o queijo aqui, eu cortei no meio e presunto também. Aí eu peguei o pão e esquentei na chapa ali na frigideira. Aqui ó, gente, eu fritei, eu assei ele aqui, né, esquentei. E agora eu vou formar lá. Primeiro eu vou colocar um pouquinho do cheddar, né, passar assim, tipo como se passa manteiga. Eu tinha colocado só um pinguinho de manteiga pra poder esquentar o pão. Aí eu vou colocar, minha mão tá limpa, tá, gente? Acabei de lavar. Presunto, queijo. Não abriu aqui, mas vou botar assim mesmo. Queijo, aí eu vou colocar um desses ovos aqui. Um xistudão. Agora eu vou colocar alface e tomate. Colocar duas... O flash acabou, gente. Duas rodelinhas de tomate e vou fechar. Está pronto o nosso sanduíche. Olha que delícia. Agora eu vou chamar a torre pra comer, vou fazer os outros. Ó, gente, tudo pronto, o sanduíche tudo prontinho. Agora é só esperar eles virem pra comer. Delícia. Eles estão vindo. E eu já vou esperar ele aqui. Com o sanduíche na mão. Rá! Que delícia! Segura aqui, papai. Folha! Pegou a folha, come. Segura aqui, que eu vou focar o celular. Você lagarta, é? Come folha, é? É criança que come de tudo. Verdura, legumes. Né, Sturzinha? Come? Eu come tudo, minha gente. Fala oi pro canal. Eu falei hoje oi, não? Eu já finalizei, já iniciei outro. Olá, família! Ah, peraí, gente. O menino gosta de tudo. Tá vendo o que eu falei pra vocês no vídeo anterior? Que Arthur come besteirinhas, mas ele come muita coisa saudável. Aí, ó. A gente lembra daquela bolinha que eu comprei? Ele tá vindo agora. E aí, pede pro papai abrir. Eita, você gostou? Ai, eu gosto. É vermelha, filho. Por isso que eu queria pegar azul, gente. Que ele spray ele tudo azul. Uau, 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 uau. É, uau, uau. Abre, papai, pra ele. Pede pro papai pra abrir. Papai, abre. Papai, abre. Abriu. Uau. Gostou? Arthur, gostou? Uhul! Hã? Não tem cheiro, né? Não tem, não? Uhul! Gostou, filho? A alegria dele, gente. Tá vendo como ele ficou feliz? Ele ama bola. Ainda mais assim, com o chucarinho. Com o barulhinho. Joga. Uhul! Uhul! Gente, tô toda descabelada. Torre... Toma, mamãe, banana. Torre filmou pra vocês aí, que eu nem sabia que ele tava filmando. Olha, gente, minha cicatriz de quando eu quebrei o braço. Deixa eu ligar o flash. Aí. Aqui foi porque eu quebrei meu braço, gente. Quando eu tinha três anos, eu tenho essa cicatriz aqui. Acho que vocês nunca viram, né? É feio, né? Mas quebrou, aí ficou essa cicatriz aí. Mas fica só a cicatriz boa que o meu braço não ficou... Não, defeito. Não é só essa cicatriz mesmo. E eu tava vendo geladinho. Arthur... Torre filmou. Torre tava com o Arthur no carro, que ele dormiu, gente. O percurso todo. Arthur ficou dormindo umas duas horas. Deu pra fazer o percurso bem direitinho. Agora eu tô... Eu vim aqui... Aqui no centro pra pegar uma peça, um rolamento do carro que tá roncando muito. Por que, Jack? Roncando. Roncando é fazendo barulho alto, né? E aí eu vou aproveitar e passar no meu pai pra ver ele rapidinho, que é aqui pertinho. E eu mostro tudo pra vocês. Aí eu nem sabia que ele ia filmar. Ele filmou eu vendendo um pouquinho do geladinho pra vocês, tá? Então é isso, gente. Eu quero agradecer também a vocês o carinho de vocês pela gente. Por vocês estarem sempre com a gente. Comentando, compartilhando o nosso canal. Se inscrevendo. Apresentando as pessoas no nosso canal. E também não deixem de seguir a gente no Instagram. Arroba Família Chicletinho. Fala, família. Eu tô comendo banana. Boca cheia, gente. O au au. O au au. Au au au, gente. Ali, ó. O travesseirinho dele. Viu? A família viu o seu au au. É. Bora na casa do vovô? Bora. Vovô? Você gosta do vovô? Sim. Gosta? Diga, amo. Você ama o vovô? Amo o bebê. É o bebê. Você vai na casa do vovô, vai? Então é isso, gente. Vem com a gente, tá bom? Chega aqui meu pai, mas ele não tá. Minha boca tá toda cheia de biscoito. Ele não tá aqui. Ele saiu. E, gente, o Arthur já tá me avisando quando faz cocô, quando faz xixi. A gente chegou aqui. Logo depois, Torre foi apanhar ele. Aí ele chegou e fez, papai, fum, fum. Aí não deixou o Torre apanhar ele. Aí o Torre falou, amor, acho que ele fez cocô. Ele falou, olha, ele tinha feito mesmo. Então ele já tá avisando quando ele faz cocô. E aí eu tô dando banho nele. Ele já tá ali na pia já. E aí eu tenho todo esse de biscoito mesmo. Ele ama tomar banho na pia do vovô. Tá tomando banho, tá? É. Na pia do vovô. Pia do vovô. Tu não espirrou. Atchim. Olá, família. Hoje já é outro dia. E vim mostrar pra vocês aqui rapidinho por quê. Porque tá entrando muita gente nova e fica perguntando, né? Família, onde é que vocês moram? Como é que é? Como é que funciona aí? É um sítio, não é um sítio? É uma fazenda? É uma roça? Gente, a gente chama de sítio. Mas a gente sabe que sítio, muitas vezes, é maior do que isso, né? Pode ser uma chácara, não sei. Mas o terreno tem dois mil metros quadrados. O terreno todo. São dois lotes, cada um de mil metros quadrados. Então tem dois mil metros quadrados, gente. E a gente mora no fundo da casa da minha mãe. Tem a casa da minha mãe. Aí onde ia ser a parte da cozinha da minha mãe. Minha mãe cedeu pra gente pra gente construir o cantinho. Fazer o cantinho. Eles fizeram o cantinho pra gente quando a gente viajou. Quando a gente chegou de Santa Catarina e encontrou tudo feito. Dá uma olhadinha aí nos vídeos mais antigos que vocês vão ver, tá bom? Como foi que eles fizeram. Tudo bonitinho, tá? E hoje a gente mora no fundo da casa dela, no cantinho. Ali a gente vai deixar pra nossa irmã, pra minha irmã, a Ângela, futuramente. Ah, por que vocês estão investindo em banheiro e tudo? Porque, gente, além de deixar um ambiente harmonizado, um ambiente gostoso pra gente, vai ficar pra nossa irmã. A gente não pensa em bem material, tipo... Ah, a gente vai construir aqui, vai arrumar aqui e vai deixar pra irmã. Não, não vamos investir aqui, não. Vamos guardar pra investir no nosso terreno. Não. Deus provera, gente. Então, a gente vai ajudar sim a minha irmã, tá? A minha irmã toma conta de uma criança e vive com o Bolsa Família dela. Então, a gente vai arrumar, vai deixar arrumadinho. E aqui, gente, a gente vai mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, como, onde é e mais ou menos o que a gente vai fazer. Porque tem gente que não lembra, ou então não assistiu, né? Ou tem curiosidade de saber. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco, só por alto, sendo bem breve. E os pés que vão sair daqui, como é que vai ser o projeto da casa aqui rapidinho. Ainda tem que roçar, gente. Eu vou ver aqui se, por essas semanas aí, se passa uma máquina aqui, aquela máquina de roçadeira, pra dar uma roçada, baixada nos matos, pra depois vir roçando mesmo com a enxada, entendeu? Vem capinando. Ó, gente. Esse pé aqui, ó, de coqueiro, eu não quero tirar. Porque ele vai ficar na metragem certinha do muro pra cá. Que é a minha parte, entendeu? Que vai ser a minha parte. Porque minha mãe cedeu o terreno pra gente, mas também deixou o terreno pra minha irmã. E a gente aqui na família, a gente sempre conversa, tudo bonitinho. A gente não tem briga, não tem essas coisas, não. A gente resolve tudo na conversa. E minha mãe falou, meu filho, tem 10 metros aqui, mesmo que sua irmã não construa nem nada, mas vai ficar pra ela, viu? Eu falei, lógico, minha mãe, com certeza. Então tem 10 metros de frente aqui, por 50, que vai ficar pra Angela. E daqui pra cá, vai ficar pra mim. Então esse pé aqui, ó, não vou tirar. A gente não vai tirar esse pé de coqueiro, que vai ficar por dentro do muro. Aqui vai ser o muro já, ó. Onde tá esse negocinho aqui, ó. Pra aqui pra cá é o muro. E aí esse pé de coqueiro aqui vai continuar existindo. A gente não vai tirar ele pra ficar na frente da casa, que vai ser aqui. Tá vendo? Aqui vai ser a frente da casa, nosso jardizinho aqui é o muro. Ó, o nosso muro vai ser bem aqui. E aqui vai ser a entrada do carro. Vai ser um jardizinho bonitinho, a frente da casa aqui com a varanda. E daqui pra lá vai ser a sala, a cozinha, tudo bonitinho. Mas, pera aí. Ó, gente, o que acontece? A gente não ia tirar também esse coqueiro da frente da casa. Mas o que acontece? O vizinho toca fogo quando a gente não tá, quando a gente sai. Quando chega já encontra as palhas queimadas, ó. Tá vendo? As palhas queimadas. Aí vem aquela famosa discussão, briguinha de vizinho, né. Só que como a gente não gosta de arrumar confusão com ninguém, a gente não falou nada pra ele, deixou quieto, né. Pra fazer o que? Procurar briga já com o vizinho logo de cara? Não, não, não. Deixa aí, a gente depois tira o pé aqui de coqueiro. Era um pé bem bonito, mas fazer o que, né. Bola pra frente. Esse pé de manga aqui, ó, gente, vai acabar saindo daqui. Porque como a casa vai vir por aqui, né. Vai vir cozinha, essas coisas por aqui, ó. Nossa casinha. E aí esse pé aqui vai sair. Esse monte aqui no meio aqui, essa ilha também. A gente vai retirar. Esse entulho aqui, essas coisas daqui, tá vendo? Esse miolo, a gente vai tirar aqui, ó. Que isso aqui é um desnível do terreno. É um barranco aqui em cima. E tem, acho que cana aqui em cima. Tem um pé de bananeira aqui em cima, pé de bananeira aqui, ó. A gente vai retirar também, entendeu? E tem alguns materiais de construção, lenha, telha, que fica por aqui. E aqui a gente vai retirar. Aquele pé de coqueiro, tá vendo? Esse e esse. A gente não quer retirar. Por quê? Porque ele fica dentro também do nosso terreno e perto do muro. Que vai ser construído também bem atrás dele. Logo atrás dele vai ser construído o muro. Então a gente quer do lado de dentro também, na lateral da casa. Pra ficar bem bonitinho os pezinhos de coqueiro. É o pé de jaca. Esse pé de jaca, ele não costuma dar jaca. Nenhuma. Nenhuma. E quando aparece alguma jaca nele, não sei por que ela não presta. Não presta nem jaca dura, nem mole, não sei. Esse pé parece que não vingou. Então ele também vai ser tirado, vai ser planado aqui. A gente vai... Essa parte aqui eu acho que já é a parte do fundo já. Da cozinha. Entendeu? Onde vai estar chegando já. Parte da cozinha com a área de serviço. Essas coisas. Ah não. Aqui já é a área do fundo. Já está bem longe lá da frente. O muro está bem cá embaixo. Então isso aqui já é a parte já da área de lazer com uma piscininha. Se a gente conseguir colocar. A gente quer colocar uma piscininha por aqui assim. E eu pretendo também colocar uma academia aqui. Olha gente. Isso aqui é lata que minha mãe quando gosta do suco dela. Ela mesmo bota as latinhas dela aqui junto e vende. Bota para vender. Viu? Minha mãe é assim. Minha mãe mesmo recicla. Minha mãe mesmo coisa aqui. Então ó. Nesse lateral. Eu quero botar a minha academiazinha de frente para a piscina. Entendeu? Para me malhar aqui. Eu quero a minha própria academia. Sempre funciona. Minha própria academia. E aqui é o pé de coqueiro que a gente também não vai tirar. Que vai ficar próximo à piscina aqui. O pé de coqueiro. Porque ele brota. Ele dá coco. Está vendo? Ele dá coco. Aí ele é lindo. E aí não vai tirar. E aí gente. Vai ter aqui assim ó. Uma área gourmet. Que é o que? Perto do coqueiro. Vai ter uma área gourmetzinha aqui ó. Que é a área do churrasco. Essas coisas que a gente tem vontade também de fazer. Aquele coqueiro ali não vai sair. Não vai sair também. Né? Que vai ficar na área gourmet. Só que é assim. Bem aqui antes do pé de jamelão, brinco de viúva, atá né? Que chama. É um monte de nome que tem. Oliveira, azeitona. É um monte de nome né? Antes desse pé vai existir um muro com um portãozinho. Que eu não quero perder essa área. Por que eu não quero perder essa área? Porque eu quero que Arthur continue com contato com a natureza. Eu quero permanecer tanto esse pé de jamelão como o pé de cajueiro. E depois futuramente também quando a gente levantar o muro e ficar com esse quintal. Que eu quero um quintal além da área da piscina. Essas coisas eu quero um quintal. E esse quintal aqui ó. Olha só a sombra gente. A sombra que faz. Olha a paz. Que passarinho canta, cigarra. Olha só a paz disso aqui. Que tranquilidade isso aqui. E ó. Dando fruto. Jamais ia derrubar uma árvore dessa aqui dando fruto. Ó pra isso gente. As amores. As amores o que? Jamelão. Tá vendo? Jamais ia derrubar uma árvore dessa aqui dando fruto. Então eu vou continuar aproveitando essa área aqui. A área do quintal. E ver se faço uma horta lá na frente por aqui também. Entendeu? Ajeitar a terra. Trabalhar bem a terra. Pra ver se for uma horta. Porque Arthur ele gosta de legumes. Essas coisas. Então a gente vai permanecer esse quintalzinho. Bem bonito. Pra gente continuar comendo coisas bem saudáveis no quintal. Assim bem rápido, bem breve. Porque eu já tenho que sair né. Pra correria do dia a dia né. Pra depois voltar pra vender o geladinho. Como vocês já sabem. E assim. Já que tá dormindo. Arthur tá dormindo. Minha mãe levantou ali nesse estante. Né. Então assim gente. Eu quero permanecer esse aqui. Vai ficar muito lindo. Com fé em Deus. A gente ainda vai conseguir construir essa casa. Porque construção vocês sabem né. Se você começar devagarzinho a construção. E depois parar. Parece que amarra. Pra continuar é difícil. Então a gente tá tranquilo. Tá correndo atrás. Tá. Tem coisas que a gente não pode tá falando. Porque se não dá errado. Tem pessoas que não desejam o nosso bem. Tá. Então a gente vai depois começar. A construir. A levantar esse projeto. E é lindo aqui. É lindo lindo lindo. E a gente quer permanecer bonito. Com esse contato com a natureza. Gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Tá bom. Você que tá passando pelo canal. Se inscreve no canal. Pra acompanhar a gente. Viu. Deixa seu comentário. Graças a Deus. Seus comentários voltaram. E tá aí à tona. Então deixa esses comentários aí. Que a gente sempre vai tá lá. Dando um coraçãozinho. Respondendo alguns. Tá bom. E é isso. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine o seu dia. Nunca desista dos seus sonhos. Dos seus objetivos. Tá. Nunca. Nunca abandone. Nunca solte a rede. Nunca largue a rede. Nunca abandone Deus. Nunca abandone Jesus. Sempre converse com Ele. Que Ele ouve. Tá. Sempre quando eu tô dentro do carro. Sempre converse com Jesus. Sempre converse com Deus. E Ele costuma sempre a ouvir. Tá bom. E siga suas intuições. Porque intuições. Às vezes livra a gente muito. De coisas ruins. Eu quando costumo seguir minhas intuições. É batata. Como a gente fala né. É certo. Então siga suas intuições. Porque essas intuições. É Deus falando contigo. Tá. Então. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar até aqui. Nesse momento do vídeo. Tá bom. Coloca lá. Hashtag. Deus é contigo. Pra mim saber que você chegou até esse final do vídeo aqui. Tá. Então. Deus é contigo também. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Fui. Tchau.